Oi, meninas! Encantadas pelo crochê, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas ótimas, produzindo bastante peças aí no cantinho de cada uma de vocês. Pra você que tá chegando aqui no canal, no nosso cantinho pela primeira vez, muito bem-vinda, que você possa fazer um ótimo proveito das nossas videoaulas. Nós já estamos por aqui, como vocês já estão vendo, em ritmo natalino. Hoje, nessa videoaula, gente, a gente vai crochetar esse boneco de neve. A gente desenvolveu ele aqui no Arterias, de uma forma bem fácil, pra que você possa também tá crochetando aí, de uma maneira bem habilidosa, sem dificuldades, tá bom, gente? Então, o nosso bonequinho de neve, ele já tem até nome, ele chama Holly, tá? Então, eu apresento ele pra vocês, ele tem uma carinha bem simpática, ele ficou bem bonitinho, tá bom? Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje, crochetarmos o nosso bonequinho de neve, o Holly. Olha que estiloso que ele ficou, gente! E detalhe, nós não vamos crochetar os bracinhos, tá? Então, vai ser mais rápido ainda. A gente optou aqui em colocarmos gravetinhos, tá? Bora pra videoaula de hoje, meninas! Então, a lista de materiais hoje, que nós vamos utilizar aqui no nosso bonequinho de neve, é, nós vamos trabalhar com a linha migurumi branca, vamos trabalhar com a linha migurumi vermelha, tá? No tom que vocês desejarem aí, tem o vermelho mais fechado, tem esse vermelho aqui mais vivo, tá? O verde limão também é só um pouquinho, mas é também na migurumi, tá? É pra acabamentinho lá do cachecolzinho. Linha laranja, Anne, tá? A gente vai trabalhar com a linha Anne pra fazermos o biquinho do boneco de neve, com um fio só, tá? Porque eu achei que fazendo com a linha migurumi ia ficar muito grosseiro o biquinho, então, eu optei por trabalhar com a linha Anne um fio. A gente pode fazer o biquinho também, se vocês desejarem aí, na cor vermelha, na cor amarela, fica bem bonitinho também, tá, gente? Linha preta pra gente bordar o olhinho e a boquinha, agulha de tapeçaria, agulhinha de crochê três milímetros, marcadorzinhos de carreira, né, marcadorzinhos de carreira, os gravetos que estão farelando toda a minha bancada. Então, os gravetinhos a gente vai utilizar pra fazermos os bracinhos, tá? E se a gente não tiver gravetinho, como eu falei aí no decorrer da aula, da videoaula, a gente pode usar também o hachi, a gente pode usar também palitinho de churrasco e até canudinhos, tá? Canudinhos vermelhinhos, fica bem bonitinho também aí pra gente simular o bracinho do nosso boneco de neve. E botões, botões aí na cor e no tamanho da preferência de vocês. Enchimento, fibra siliconada 100% antialérgica, sempre. Eu acho que hoje é esse aqui o material pra gente crochetar o nosso bonequinho de neve na videoaula de hoje, tá bom? Agulhinha mágica passando por aqui pra nos inspirarmos pra mais uma criação de uma linda peça. Vamos crochetar nossa peça de hoje? Nessa videoaula, nós vamos começar pelo corpinho. Então, nós vamos estar utilizando a linha Amigurumi branca, tá, gente? E nós vamos usar aqui, como nós já falamos lá na lista de materiais, agulhinha 3mm, tá? Então, nós vamos começar naquela sequência do anel mágico, tá? Que a gente já conhece, que nós vamos fazer um anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos dentro do nosso anel mágico, tá? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o nosso anelzinho mágico. Então, vamos subir duas correntes e fazermos mais seis pontinhos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, a gente vai dar aquela fechadinha no anel. Já vamos pegar o nosso marcadorzinho de carreiras, para nós marcarmos o nosso primeiro pontinho. E na sequência, gente, nós vamos fazer aquele passo a passo do anel mágico que a gente já está acostumada, tá? Então, a gente vai fazer a próxima carreira agora. Seis aumentos, né? Então, são dois pontos baixos no mesmo ponto de base, totalizando aqui 12 pontos. Na carreira seguinte, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos. Na terceira carreira, nós vamos trabalhar... Na quarta carreira, desculpe. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar dois pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos. Na quinta carreira, três pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos. Na carreira seguinte, quatro pontos e um aumento, totalizando 36 pontos. Na carreira seguinte, cinco pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos. Na carreira seguinte, seis pontos baixos e um aumento, totalizando 48 pontos. Na carreira seguinte, sete pontos e um aumento, totalizando 54 pontos. Na carreira seguinte, oito pontos e um aumento, totalizando 60 pontos. E na última carreira de aumento, o que nós vamos fazer? Nove pontos baixos e um aumento, totalizando 66 pontos, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras de aumentos. Então, nós vamos subir aqui as nossas carreirinhas de aumento, até nós totalizarmos 66 pontos baixos. Que vai ser a carreira onde nós vamos fazer nove pontos baixos e um aumento, tá? Então, a gente, aqui não tem segredo, é só nós seguirmos naquela sequência dos aumentos da técnica do amigurumi, tá? Então, eu vou dar sequência aqui aos meus aumentos, assim que eu concluir, eu volto com vocês. Meninas, olha, só pra mostrar aqui pra vocês. Nós finalizamos a carreira, a primeira carreirinha, né? Com seis aumentos, totalizando 12 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos, tá? Então, eu já marco meu primeiro pontinho da minha terceira carreira. E vou fazer aqui um ponto baixo e agora eu faço um aumento, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui a nossa sequência. Eu vou concluir essa carreira e já volto com vocês. Concluímos, então, a nossa terceira carreira. Nós vamos começar a nossa quarta carreirinha com dois pontos baixos e um aumento. Então, a gente já sinaliza aqui nosso primeiro pontinho com o nosso marcadorzinho de carreiras. E vamos fazer o nosso segundo ponto baixo e o próximo, um aumento. Então, nós vamos totalizar aqui nessa carreira 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir aqui com essa carreira. Quando eu finalizar ela, eu volto aqui com vocês. Dois pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos. Carreira finalizada. Nossa quarta carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer a nossa quinta carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer três pontos baixos. Então, vamos sinalizar nosso primeiro pontinho. Três pontos baixos e um aumento, tá? Então, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, nós vamos totalizar 30 pontos, tá? Então, eu vou seguir fazendo a minha aqui. E assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Três pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos. Finalizamos a nossa quinta carreira. Agora, nós vamos trabalhar. Então, nessa quinta carreira, nós totalizamos 30 pontos. Agora, nós vamos trabalhar quatro pontos baixos e um aumento. Totalizando essa carreira, sexta carreira, com 36 pontos baixos. Vamos sinalizar, então, vamos lá fazer aqui o comecinho juntas. Uma, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos. E no quinto ponto, a gente vem e faz um aumentinho, tá? Então, nós vamos totalizar nessa carreira 36 pontos, na sexta carreira. Sexta carreira finalizada. Vamos pra sétima carreira, onde nós vamos crochetar cinco pontos e um aumento. Então, nós vamos totalizar agora aqui 42 pontos, tá? Então, vamos fazer juntas aqui o comecinho. Dois pontos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, cinco pontos baixos. E no sexto ponto, nós vamos crochetar um aumentinho, tá? Então, nós vamos totalizar aqui 42 pontos. Eu vou seguir fazendo a minha carreira aqui e já volto com vocês assim que eu finalizar. Sétima carreira finalizada. Agora, nós vamos iniciar aqui a oitava carreira. Nesta oitava carreira, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Nós vamos totalizar aqui 48 pontos. Então, vamos fazer juntas. Aqui o comecinho da carreira. Dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, cinco pontos baixos, seis pontos baixos. E no sétimo pontinho, nós vamos crochetar um aumentinho, tá? Então, nós vamos seguir fazendo esse passo a passo aqui até o finalzinho dessa carreira. Onde nós vamos completar, vamos totalizar 48 pontos. Eu vou seguir fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Finalizamos nossa oitava carreira. Agora, nós vamos iniciar a nossa nona carreira. Onde nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Totalizando aqui 54 pontos, tá? Então, vamos fazer aqui o comecinho. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E no oitavo ponto, a gente vem e crocheta um aumento. E assim, a gente vai seguir fazendo ao longo de toda essa carreirinha aqui, tá? Então, nós vamos totalizar aqui 54 pontos. Eu vou seguir fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Só pra mostrar como que ele tá ficando o fundinho aqui do nosso boneco de neve, tá, gente? A gente vai fazer aquele bonequinho de neve com pezinho, tá? Só que não vai ser um pezinho aqui que eu achei bem legal pra ficar bem sustentadinho o bonequinho, tá? Aguardem que eu já mostro pra vocês. Agora, nós vamos fazer a nossa carreirinha aqui de aumentos com oito pontos baixos e um aumento. Nós vamos totalizar aqui 60 pontos. Então, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um aumento. Totalizando 60 pontos. Quando eu finalizar a minha aqui, eu volto com vocês pra gente dar sequência ao nosso bonequinho de neve, que vai ficar bem bonitinho, tá? Em ritmo natalino, é tão gostoso a gente já ir preparando, enfeitando a nossa casa, ou presentear as pessoas próximas a nós com peças natalinas, né? Fica tudo tão mais bonito, tudo tão mais colorido, tá? Então, a cada oito pontos, um aumentinho, totalizando 60 pontos baixos. Nós fizemos a carreirinha oito pontos baixos e um aumento, totalizando 60 pontos. E agora, nós vamos trabalhar nossa última carreira de aumentos, que serão nove pontos baixos e um aumento, totalizando 66 pontos. Então, eu vou começar a minha aqui com vocês. Ó, então, vamos lá. Primeiro pontinho, já sinalizando. Então, um, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, sete, oito, e nove. No décimo pontinho, nós crochetamos um aumentinho, tá? Então, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Nossa décima primeira carreira, nove pontos baixos e um aumento, totalizando 66 pontos. Eu vou seguir fazendo a minha aqui. Quando eu finalizar, eu volto com vocês pra mostrar o que que a gente vai fazer no passo seguinte, tá? Meninas, vamos arrematar essa linha aqui do anel mágico. Vamos colocar ela aqui por dentro dos nossos pontinhos. Então, a gente aperta bem, tá? E a gente vai arrematar ela aqui por dentro dos pontinhos do nosso trabalho, tá, gente? Pra que ela fique bem presinha, bem firminha e não corra o risco de desmanchar, tá? Então, a gente vai passando por um pontinho, como eu já ensinei nas videoaulas anteriores, tá? Aí, a gente passa por mais um pontinho aqui e já podemos arrematar essa linha. Aí, meninas, o que que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês agora. Totalizamos a carreira com 66 pontos. Agora, a gente vem aqui, ó. Esse diâmetro aqui, nós alcançamos 10 centímetros. A gente vai fazer esse fundinho aqui com um pezinho. Só que eu optei em não colocar areia, grãos de arroz, nada disso, tá? Porque ao longo do tempo, assim, isso vai estragando, né? E vai acumulando bichinhos até. Então, o que que eu fiz? Eu pedi pro marceneiro cortar essa madeirinha aqui no diâmetro. Aí, você pode escolher, tá? O tamanho do diâmetro. Esse aqui, olha, gente, ele tem 9 centímetros, tá? Então, você pode pedir pra ele cortar, porque eu acho que as máquinas que eles cortam essas peças arredondadas... Eu acho que tem algumas medidas padrões, se eu não me engano, são 8 centímetros, 12 centímetros, tá? Então, você pode pedir pra ele cortar. Tem de 9 também, que no caso é essa daqui, tá? Tem algumas medidas lá que eles têm a máquina já pronta pra certos tamanhos. A madeira, além de ela dar uma boa sustentação, ela não corre o risco de apodrecer, né, gente? A gente vai forrar essa madeirinha aqui com papel filme. Porque caso a gente queira lavar o bonequinho futuramente, daqui a alguns anos, né? Que vai acumulando poeirinha, a gente pode lavar sem a madeira, ela ficar encharcada e correr o risco de apodrecer, tá? Então, a gente encapa ela com papel filme, e nós vamos colocar ela aqui. A funcionalidade dela vai ser essa sustentação pro nosso bonequinho, tá? Agora, a próxima carreira, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos. Só que, nós vamos pegar somente na argolinha de dentro da carreirinha anterior. Então, a gente vai vir fazendo ponto baixo, pegando nessa argolinha de dentro, tá? Já vamos marcar nosso primeiro pontinho. Então, nós vamos trabalhar ao longo dessa carreira 66 pontos baixos, trabalhando somente argolinha de trás, tá? Então, nós vamos crochetar o nosso ponto baixo, ó, só na argolinha de trás. E assim, a gente vai fazendo por toda essa carreirinha. Quando eu finalizar a minha aqui, por que que a gente tá fazendo desse jeitinho? Pra que essa carreira, ela fique definida como o fundinho da peça. Porque como a gente vai pôr a madeirinha, ó, ela vai ficar viradinha. Então, ela define o fundinho com a parte... Com a parte que nós vamos, assim, subir aqui, tá? Com o corpinho, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui pontos baixos sobre pontos baixos. Se atentando de pegarmos somente na argolinha de trás da carreira anterior. Então, eu vou concluir a minha aqui. E quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente dar seguimento ao nosso boneco de neve. Prontinho. Já finalizamos a nossa carreirinha aqui. Pontos baixos sobre pontos baixos. Pegando somente na argolinha de trás, né? Ficamos com a argolinha da frente em relevo aqui. Pra que possa ter uma separação do fundo da peça com a parte que nós vamos subir agora do corpinho do nosso boneco de neve. Agora, gente, nós vamos trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos por 19 carreiras, tá? Com essa aqui, a gente totaliza 20 carreiras. Sem segredos, sem aumentos, sem diminuições. Somente pontos baixos sobre pontos baixos. Terminamos, né? As nossas 20 carreirinhas. Aqui, somente de pontos baixos. Né? Viemos completando a base do nosso boneco de neve. Terminamos aqui, ó. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente assenta essa peça, ó. Bem direitinho aqui, ó. E a gente vai vir com o marcadorzinho nessa pontinha e nessa pontinha. Olha, gente, a gente faz uma marquinha aqui com esse marcador. E desse ladinho, a gente faz a mesma coisa. A gente marca esse pontinho aqui. Tá? Então, nós terminamos aqui. Nós assentamos o nosso trabalhinho, bem assentadinho, ó. E dividimos o nosso trabalho. Viemos com o marcadorzinho nessa pontinha, nesse ponto e aqui nesse pontinho. Então, o que que nós vamos vir fazendo aqui? Nós vamos vir trabalhando aqui, de onde nós terminamos, nós vamos vir caminhando somente pontos baixos até esse marcadorzinho aqui. Gente, aqui, então, nós ficamos aqui, ó. Com 16 pontos desse lado e 16 pontos desse ladinho. Contando desse marcadorzinho aqui, onde eu finalizamos, tá? O marcadorzinho do meio. Agora, onde nós finalizamos a carreira, nós vamos vir fazendo pontos baixos sobre pontos baixos até esse marcador, gente. Então, vamos fazer juntas aqui, pra eu explicar pra vocês qual vai ser o passo seguinte desse boneco de neve. Vamos marcar o nosso primeiro pontinho. Aí, a gente vem caminhando, ó. Até o nosso outro marcador. Por que que eu vou fazer desse jeito aí que eu vou ensinar pra vocês? Porque assim a gente pode aplicar o graveto, a gente pode introduzir o graveto pra simular os bracinhos, sem a gente esgarçar a linha, esgarçar o ponto, tá? Então, a gente vai fazer um espacinho pra ele ser suficiente pra gente introduzir o graveto sem estragar a peça, tá? Então, a gente tá quase chegando aqui no nosso marcadorzinho. Ó. Então, o último ponto antes do marcador. Agora, a gente tira esse marcador. Então, nós tiramos o marcador. Agora, a gente vem e faz três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E no ponto seguinte, sem pularmos ponto nenhum, a gente segue fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, tá, gente? Sem segredos. Então, vocês observem aí, ó, que ficou o espacinho onde a gente vai introduzir o graveto. Assim, a gente não estraga o ponto, a gente não esgarça a linha, não fica aquele trabalho feio, tá? Então, fica o espacinho suficiente pra gente aplicar o gravetinho pra simular o bracinho do nosso bonequinho de neve. Então, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou seguir fazendo, ó, pontos baixos sobre pontos baixos até o nosso marcadorzinho da outra lateral. E vou fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui, eu vou vir caminhando pontos baixos sobre pontos baixos. Quando eu chegar nessa outra marcação dessa lateral aqui, eu paro e volto com vocês pra explicar novamente como que a gente faz, tá bom? Chegamos aqui nessa lateral, aonde nós marcamos aqui com esse marcadorzinho. Agora, a gente vem e tira o marcador. E a gente vai fazer do mesmo jeitinho que nós fizemos na outra lateral. Então, um ponto baixo, a gente vem agora e faz três correntes. E no ponto baixo seguinte, a gente não pula, tá? A gente pega no seguinte e vem fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até nós chegarmos no marcador que nós iniciamos a carreirinha, tá? Quando a gente finalizar, quando a gente chegar aqui nesse marcadorzinho, a gente finaliza essa carreira. Então, a gente segue fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, nessa vigésima primeira carreira, a única coisa diferente aí que a gente vai fazer é esse espacinho que a gente fez das três correntes. Pra gente dar o espaço pra introduzirmos o nosso gravetinho, tá bom? Então, não tem segredo essa carreirinha, só... É só as três correntinhas mesmo de espaço de um ladinho e de outro, tá? Então, aqui a gente vai finalizar essa carreira. Prontinho. Agora, é hora de enchermos a nossa peça. É hora de nós colocarmos a madeirinha que vai sustentar, né? Esse bonequinho. E olha, observem daí, ó. Ficou esse espacinho desse lado e esse espacinho desse lado, onde nós vamos introduzir os bracinhos, os gravetinhos, tá? Porque aqui a gente não vai crochetar bracinho do boneco. A gente vai introduzir graveto. Caso você não tenha graveto, mas, gente, é tão facinho de achar, a gente sai na rua, qualquer galinho de árvore, tá? A gente dá uma limpadinha, esteriliza ele direitinho, né? Limpa, lava, deixa secar direitinho, passa um alquinho e vem e aplica aqui pra gente simular o bracinho. Gravetinho é muito fácil de encontrar. Mas, caso você tenha dificuldade de encontrar o graveto, a gente pode colocar palitinho de churrasco, a gente corta ele. Deixa eu ver se eu tenho aqui um fácil. A gente pode também usar o rachi, né? A gente corta ele no meio e a gente aplica o rachi. A gente pode utilizar o palitinho de churrasco. A gente corta no meio, tomando cuidado de colocar essa pontinha aqui pra dentro, tá? Aí, nós vamos ficar com os dois bracinhos já. Podemos usar também canudinhos, canudinhos vermelhinhos ficar bonitinho e fazer o biquinho vermelho ficar bem legal, tá? Então, aí, não tem desculpa pra gente não confeccionar, não crochetar o nosso boneco de neve. É só usar a criatividade e usar os materiais que a gente tem em mãos. Na nossa 34ª carreira, gente... Então, eu tô falando 34ª contando aqui do nosso anel mágico, tá? Que se a gente vier contando daqui, nós vamos estar com um número de pontos diferentes, né? Que aqui nós fizemos a nossa 21ª carreira, né? Contando aqui de onde nós começamos a base. Só que eu estou falando 33ª porque eu estou contando do início do nosso boneco de neve, tá? Pra não ter confusão. Então, nós fizemos essa carreirinha, a nossa 21ª carreira, contando aqui da base, tá? Ou a nossa 33ª, contando o anel mágico, pra não ter confusão. Agora, na próxima carreira, gente, a gente vai fazer uma carreirinha somente de pontos baixos, tá? Na nossa 34ª carreira. E depois, nós vamos vir seguindo, fazendo as nossas carreiras de diminuições. Então, nós vamos fazer seis carreiras de diminuições, até nós atingirmos um total de 30 pontos. Então, nós vamos dar continuidade àquela sequência de diminuições que a gente já conhece na técnica do amigurumi. Então, a gente vai fazer a próxima carreirinha somente pontos baixos. Na carreira seguinte, nós vamos trabalhar nove pontos baixos, uma diminuição. Na carreira seguinte, oito pontos baixos, uma diminuição. Na carreira seguinte, sete pontos baixos, uma diminuição. Na carreira seguinte, seis pontos baixos, uma diminuição. Então, na carreira seguinte, cinco pontos baixos, uma diminuição. Na carreira seguinte, quatro pontos baixos, uma diminuição. Que vai ser a nossa última carreira de diminuição. Onde nós vamos estar aqui com um total de 30 pontos baixos, tá? E aí, nós vamos já dar... Nós vamos dar o formatinho do pescocinho, pra começarmos a cabecinha do nosso boneco de neve. Então, a próxima carreira, a nossa trigésima quarta carreira, nós vamos trabalhar somente pontos baixos. E na trigésima quinta, por seis carreirinhas, nós vamos trabalhar carreiras de diminuições. Lembrando que agora é a hora pra nós revestirmos essa pecinha de madeira, tá? Lembrando que essa peça de madeira aqui, gente, como eu já medi aqui com vocês... Três, então, ela tem nove centímetros de diâmetro. E ela tem aqui, ó, uma alturinha de dois centímetros e meio. Ó, dois centímetros e meio certinho, tá? Dois centímetros e meio certinho. Então, nós vamos seguir fazendo agora essas carreiras de diminuições. Então, agora, a gente segue revestindo essa madeira com papel filme. A gente vem e introduz ela aqui dentro dessa peça, porque depois nós vamos seguir com as carreiras de diminuições. E essa boca aqui dessa peça, esse bocal aqui, ele vai fechando. Então, vai ficando difícil da gente introduzir a peça lá. Então, a gente já reveste, já introduz. E vamos seguir fazendo as nossas carreirinhas de diminuições. Conforme a gente for diminuindo, a gente já vem com plumante e já vai enchendo também, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui, eu vou revestir a minha madeira. E vou dar sequência aqui às nossas diminuições e já volto com vocês. Olha, gente, eu revesti, tá? Então, eu peguei o meu papel filme, meu rolo de papel filme. Peguei um pedacinho suficiente pra que eu pudesse revestir a peça por completo. E aí, eu venho e encaixo aqui na peça de crochê. É, vamos recapitular, tá? Então, a gente fez o fundinho, né? O anel mágico. Viemos na sequência de aumentos, até nós atingirmos um total de 66 pontos. Nós trabalhamos aqui carreiras somente de 66 pontos. Até nós chegarmos aqui... Olha, eu vou medir com um centímetro, pra que não tenha dúvidas. Uma aberturinha aqui, e o fundinho, entre o fundo e a base, nove centímetros. Aqui que nós trabalhamos somente de 66 pontos baixos. Depois, a gente veio, dividiu o trabalhinho, né? Ficando 16 pontos pra um ladinho, 16 pontos pro outro lado. Viemos e fizemos aqui uma aberturinha, pra nós encaixarmos o graveto, né? Um espacinho aqui de três correntinhas entre um ponto baixo e outro, tá? Então, nós vamos deixar esse espaço entre um ponto baixo e outro, fazendo três correntinhas. Na carreira seguinte, que é a 34ª carreira, a gente veio fazendo somente pontos baixos, né? E na correntinha do meio aqui, de espaço da carreira anterior, a gente fez um pontinho baixo. Agora, na 35ª carreira, nós vamos dar sequência às nossas diminuições, tá? Então, nós já terminamos, né? A nossa sequência aqui de carreirinha de pontos baixos, logo após a aberturinha que nós fizemos de um lado e do outro. A gente dá uma reforçadinha aqui no plumante, já acomodamos a madeira aqui embaixo, né? Nós vamos fazer agora aquela sequência na técnica de um amigurumi de diminuições, tá? Nós vamos seguir fazendo aqui, gente, as diminuições até nós atingirmos, então, um total de 30 pontos baixos, tá? Quando nós chegarmos nessa carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição, a gente para, que nós vamos dar um formatinho pra já começarmos a cabecinha do nosso boneco de neve. Só retornando aqui, gente, só pra mostrar pra vocês agora, tá? Eu tô na carreirinha de número 39, tá? A 39ª carreira, eu vou totalizar aqui 36 pontos. Então, eu tô na penúltima carreirinha de diminuições. Eu só voltei aqui pra vocês verem a minha sequência aqui, onde eu estou, que dá tudo certinho, tá? Então, a 39ª carreira, então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, e vou fazer a minha primeira diminuição dessa carreira aqui. Então, eu vou totalizar aqui nessa carreira 36 pontos, tá, gente? E depois, na carreira seguinte, na última carreirinha de diminuições, né? Então, na 40ª carreira, nós vamos totalizar 30 pontos, tá? Então, eu vou terminar a minha carreirinha de diminuição S mais uma, e depois eu volto com vocês. Só pra mostrar que dá tudo certinho, tá, gente? Olha, gente, nós terminamos as nossas carreirinhas de diminuições, tá? Então, a gente vem, a gente dá mais uma enchidinha, vai acomodando o plumante por todas as partes aqui do nosso boneco de neve, tá? E agora, a gente vai trabalhar duas carreirinhas, meninas, de somente 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou dar mais uma enchidinha aqui, ó. E a gente vai acomodando esse plumante de um ladinho, e vai moldando ele, vai apertando bem pra que o plumante não fique aqui na borda, né? Aí, a gente põe mais um pouquinho, vai acomodando, vai afundando. Pronto. Agora, então, nós vamos trabalhar duas carreirinhas de 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir fazendo a minha aqui, só a gente lembrando sempre de segurarmos aqui com o dedinho, conforme a gente for trabalhando os pontinhos, pra que o plumante não venha com a linha, tá? Junto com, na hora que a gente traz a linha, pra concluir o pontinho. Tá, gente? Eu vou terminar o meu, as duas carreirinhas, e já volto com vocês, pra gente dar sequência na cabeça do nosso bonequinho de neve. Meninas, terminamos aqui as duas carreirinhas de 30 pontos baixos, tá? Meninas, terminamos aqui as duas carreirinhas de 30 pontos baixos, tá?